Assista esse vídeo até o final, que no final dele vai ter um easter egg. E aí pessoal que adora mistérios em games, tudo bom com vocês? Comigo tá muito bem, muito melhor agora que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. É o seguinte, em todos os jogos vocês estão ligados que tem muitos segredos bastante legais. E um dos assuntos recorrentes aqui nesse canal é segredos em jogos. Porque eu sei que vocês gostam bastante, às vezes me pedem também pra fazer vídeos sobre esses assuntos. Tem uma playlist gigante aqui no canal com muitos mistérios, muitos segredos, né, easter eggs. Muitas das coisas que acontecem nos jogos ninguém percebeu. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver muitos desses segredos, né, em vários jogos. Como no GTA, no Band and the Ink Machine. E como vocês já estão acostumados, eu sou o nobre e vocês são os meus Will's. Quer dizer, é... ao contrário. Eu sou o Will e vocês são meus nobres. Já vai arregaçando o like aqui embaixo do vídeo. Bora deixar aquele gostei frenético da confiança. E seguinte, já que a gente falou do Band and the Ink Machine, tem uma coisa que eu quero recomendar pra vocês. É a comunidade do Band and the Ink no Amino. O Amino, como vocês já sabem, é o melhor lugar do mundo pra reunir todos os interesses que a gente gosta. Se você gosta de GTA, tem a comunidade de GTA. Se você gosta do Band, dá na mão também. E a comunidade do Band and the Ink Machine tá bombando. Toda hora o pessoal tá lá postando curiosidades, teorias. Você também pode entrar lá e postar também. Aliás, você pode fazer amigos lá. Olha só, até quem sabe conversar comigo. Isso que é o mais legal. Tem vários chats lá, que você pode conversar com a galera. Fazer amizade aí por todo lugar. Então, assim que acabar esse vídeo, entra lá na comunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui do meu perfil também. Os primeiros 20 que me seguirem, eu vou seguir de volta, beleza? E pessoal, eu vou criar uma enquete aqui agora, lá na comunidade. Quem me responder lá, eu vou mandar um salve no próximo vídeo. E seguir de volta também, beleza? O link tá aí embaixo na descrição. Assim que acabar o vídeo, vai lá voando. Vejo vocês lá no Amino. E é isso aí, simbora pro vídeo. Em todos os episódios do Band and the Ink Machine, é possível encontrar um recorte de papelão. Que ele tem uma forma de uma pessoa, né? Parece, né? Uma pessoa. Na verdade, ele faz referência à empresa criadora do game. A Temetly Games. Não sei se é assim que pronuncia, mas é isso aí. E geralmente, esses bonecos ficam bem escondidos. Mas o legal deles não é o boneco em si, nem porque ele tá escondido. Você já vai ver. O primeiro que você encontra, tá do lado do cadáver do Boris. E o boneco tá com uma vela, né? Bem sinistro. E no capítulo 2, ele tá trancado, praticando música com uma tuba. Acho que é assim que fala aquele instrumento lá, todo, né? Clássico. Já no capítulo 3, ele tá tomando um chá e comendo um hambúrguer. Olha só. É uma coisa que eu acho que não combina muito, né? Imagina só você tomar um chá e comer um hambúrguer. Beleza. E finalmente, no capítulo 4, ele tá fazendo um belo de um churrasco. É mole isso. Tá ali, tem até um negócio ali, escrito BBQ, né? Que é a sigla de Barbecue. É, que é uma espécie de churrasco americano. Não sei exatamente. Tem até ali uma churrasqueira, né? Estilo aquela churrasqueira mesmo de churrasco americano. Tá com a espátula ali na mão. E o churrasco americano, pra quem não sabe, é um pouco diferente do Brasil. Aliás, imagina só se esse boneco fosse brasileiro. O que será que ele estaria fazendo escondido? Comentem aí embaixo. E vocês aí estão carecas de saber que GTA Sandras é o jogo que não morre, né? Sempre tem alguma coisa ali que ninguém viu. Acho que agora, no momento desse vídeo, já deve estar acabando, né? Na verdade, acho que todo mundo já viu tudo que tinha de ver. Não tem mais o que encontrar. Já chega! E tava lá eu zerando o jogo pela milésima vez. Tava lá de boa jogando. Numa das missões lá, perto do final até. Vocês estão ligados àquela parte que você tem que treinar lá na escola de pilotagem, né? Você tem que fazer algumas aulas ali, tirar o seu brevê de piloto, pra poder fazer algumas missões do jogo, né? Que requerem que você tenha uma licença de piloto. Aí eu tava lá de boa voando, naquela parte lá do deserto. Quando, de repente, eu vejo uma coisa ali, meio que no horizonte. E eu vi aquilo e pensei, não, não é possível que eu tô vendo isso, sério. O jogo já tem uns 14 anos e eu descobri isso hoje. E o mais engraçado é que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. É por isso que eu vi e meu coração já ficou até acelerado. Eu falei, não, eu tô descobrindo um novo mistério aqui. Eu tenho certeza que muita gente não deve ter visto. Se liga só nessa cena aí. Você tá vendo ali na frente, tem uma espécie... Parece até uma escultura, né? Uma estátua, não sei. Tem um negócio ali, meio esquisito. Na hora que eu vi isso, eu já pensei imediatamente. Eu já vi isso em algum lugar. Você aí, por acaso, já viu isso em algum lugar? Não? Pois bem. Isso lembra muito aquelas cabeças lá, umas estátuas, na Ilha de Páscoa. Fica lá no Chile, mais ou menos. Que são uma espécie de cabeças lá, né? Que são chamadas de moais. Provavelmente você aí já ouviu falar nos moais, né? Você já deve ter visto em algum lugar, na TV ou na internet mesmo. São umas esculturas, né? Muito antigas, deixadas por povos antigos. Eu não sei muito bem de história. Esse, inclusive, é um dos mistérios da humanidade. De como que essas esculturas foram transportadas, foram feitas, né? Naquela época. E aí eu vi esse negócio e eu falei, não, isso aí é um moai. Não tem como, né? Mas como que ninguém até hoje não viu isso? Aí eu fui um pouco mais de perto, né? Porque eu falei, não, é impossível. Eu não acredito nisso. Eu fui averiguar esse segredo mais de perto. Se liga só o que acontece, se você chegar perto dessa suposta escultura... Pra mim, a decepção, na verdade, não existe. É apenas uma casinha abandonada que faz parte do cenário ali do jogo. Tem até numa missão lá do The Truth, né? Que você vai lá e tem essa parte... Não é nada demais. É só uma casinha abandonada ali que é um complemento do cenário do jogo, né? Tem até uns trilhos que vai até ela. Mas o curioso disso é que se você ver essa casinha de longe, ela realmente tem um formato de um moai, né? É exatamente a mesma coisa. Você bate o olho nisso aí pela primeira vez, você acha que é uma dessas esculturas. E aí eu fiquei me perguntando, será que isso foi de propósito? Será que a Rockstar deixou isso aí pra todo mundo pensar a mesma coisa que eu pensei? Ou talvez não, às vezes seja um bug mesmo do jogo e quem bateu o olho que nem eu pela primeira vez achou que fosse um desse e foi enganado absurdamente. Mas é muito parecido e eu não pude deixar de compartilhar essa coisa aqui com vocês. A vida é assim, né? Cheia das decepções. A merda, porra! E o filme do Logan, né? Do Wolverine, tem alguns meses já que saiu. Eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo esse vídeo deve ser fã, né? Gostar muito. E se por acaso você viu esse filme, você sabe muito bem do final trágico dele, né? E pra contar o próximo segredo do vídeo, que é muito legal. Eu não vou dar spoiler do que acontece com o Logan no final do filme, mas... Vocês estão ligados lá, né? Que tem o túmulo do Wolverine, né? Cheio de pedrinha ali, num lugar bem bonito, né? Tudo muito triste, né? Aquelas cenas ali deixam a gente triste. E tem um jogo chamado Kingdom Come Deliverance, que foi lançado faz pouco tempo. Que se você for exatamente nessa localização que vocês devem estar vendo aí no vídeo agora, vocês vão encontrar simplesmente uma coisa sensacional. Eu não vou nem falar nada. Chegando lá, você encontra umas quatro pedras ali no chão, e até aí não tem nada demais, né? Você pensa, ah, beleza, é isso aí. Mas presta bem atenção o que tem dentro dessas pedras. Simplesmente a mão do Logan tá ali dentro. Não, sério, esse segredo é foda. Os caras simplesmente fizeram o túmulo do Logan ali no jogo. Deve dar até um arrepio chegar perto disso aí, se você encontrar isso pela primeira vez. E no jogo do Hitman, que foi lançado lá em 2016, existe um segredo que tá muito escondido, e eu diria até que ele é um pouco triste e engraçado, maluco talvez. Sério, eu não acreditei a primeira vez que eu vi ele. Presta bem atenção. Uma das missões do game, você tem que matar um político de procedência duvidosa, né? Do jogo. Eu sou ladrão, rapaz. Só que se por acaso você estiver nessa missão e ignorar ela, acontece uma coisa que não tem sentido nenhum. Chegando no local que tá lá o político, né, o Marco Abiatti, ele é tipo um italiano, né, tá ali fazendo a campanha dele. Se você ficar prestando atenção no que vai acontecer, né, nas coisas que vão acontecer nessa parte, você vai ver uma cena bizarra. Ali meio que do lado tem um casal que tá ali, né, conversando e tal. E esse político, né, esse tal político Marco Abiatti, vai lá e começa a interagir com a mulher. E fica ali tirando fotos com ela e tal, falando altas coisas. É belíssima. Ela também fica suando pra ele, né? Olha só os papos desses caras. E aí, com o tempo, o político, ele vai meio que fazendo assim, ó, pro cara, vai pra lá, vai pra lá. E o cara vai todo, né, tomando distância ali, todo pobre coitado ali. O político toma conta da situação de uma maneira tão absurda que ele rouba a mulher do cara. E depois, o maluco ali de chapéu, ele fica chorando as pitangas, né, todo deprimido. Ele vai sento ali num banquinho pra afogar as mágoas e ele não tá nem aí pra nada, não quer papo com ninguém. Por exemplo, se você liga um rádio que tá ali perto dele, começam a sair umas vozes ali do rádio, né, ele vai lá e desliga. Desliga esse negócio aí que eu tô triste aqui, respeita meu momento. O maluco fica simplesmente desgraçado da cabeça. Ele não acredita que isso aconteceu. E aí, depois de um tempo, se você for seguindo esse cara, você vai perceber que ele vai em direção a uma espécie de cais, né, que tem ali na frente. E olha só o que que a gente encontra lá. A ex-mulher dele e o político, todos eles dois namorando ali, que negócio é esse? Na verdade, parece, né, a mulher dele e tem o outro cara ali, eu não sei se é o mesmo político, mas se não for também, meu Deus do céu. E aí o cara passa por essa cena e olha só o que acontece. Nossa, coitado do cara. O cara ficou tão triste, tão abalado com aquilo, não aceitou de maneira alguma no que tinha acontecido e se jogou no mar. Crianças, se por acaso vocês passarem por uma coisa dessa na vida, não faça igual esse cara, hein. A vida vale muito mais do que isso. E pessoal, é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Em breve, muito mais segredos, deixa um like aí pra eu ver se vocês gostam desse tipo de vídeo. E é isso aí, valeu, muito obrigado. Até daqui a pouco, fui!